Biscoito de polvilho 2 sabores. Vamos aprender receita? Comece adicionando 500 gramas de polvilho azedo. 50 gramas de bacon picado em cubinhos ou muçarela. Reserva. 150 ml de óleo. 150 ml de água. 150 ml de leite. Ferva toda a mistura. Agora, escalde o polvilho. відμεício. Confere. Fale. Анеч whoever. FestaOSS Dбиola. FestaS Ca burger. FestaS Caulle. FestaS Caulle. Umе mже hoxe. �� platinumೆilzarefvvvvvv〜jvvvvvvvvvv rvvvva, vvvvv Montjuvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvzv-vvvvvvvvvvvvvvv. Mexa bem com a colher e adicione Uma colher de chá rasa de sal Três ovos, acrescente um de cada vez e misture bem Agora continue misturando com as mãos para incorporar bem todos os ingredientes Adicione 50 gramas de queijo parmesão Misture novamente Agora modele os bolinhos a seu gosto Preaqueça o forno a 220 graus Asse de 15 a 20 minutos Prontinho, de parmesão e bacon Prontinho, de parmesão e bacon Dois queijos, parmesão e mussarela Faça aí na sua casa e comente qual você gostou mais Te aguardo na próxima receita Tchau